Vamos nas próximas semanas fazer um esforço grande e não querendo estar a ser demasiado otimista, espero que num prazo máximo de dois meses possa haver novidades capazes de normalizar essa situação. Eu refiro mais especificamente à secção consular da Embaixada que trata dos chamados vistos nacionais. O modelo vai ser mudado, o agendamento online não vai acabar, vai continuar, até termos condições tecnológicas, nomeadamente através da adoção de novos mecanismos de reconhecimento facial, só nessa altura é que podemos pensar num exclusivo dele. Cometeu-se um erro gravíssimo, foi adotar esse modelo de agendamento como princípio, isso originou a situação caótica que vivemos hoje, nós agora iremos introduzindo progressivamente mudanças, como através do agendamento, através do envio dos processos pelo correio, através da utilização do telefone, através da utilização do e-mail, há várias formas de fazer isto. Repito, estão testadas em vários sítios, dão resultado hoje mesmo, no passado, e portanto é apenas que se adaptar à realidade local.